Respira, respira, vamos tomar consciência da nossa respiração, respira, 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 vamos fazer um ombro, pode tirar o óculos do rosto, os pés com o óculos. Huuum. mais uma vez, respira. Óee Vous. Terceira vez, respira. Amor. Pela consciência da região, da base do seu corpo. Inspira. 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 Inspiração, o som LAM. A expiração, o som SHAM. Tudo na mente, acontecendo na mente. LAM. SHAM. LAM. SHAM. SHAM. LAM. SHAM. LAM. SHAM. LAM. SHAM. LAM. 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 SHAM. LAM. LAM. SHAM. LAM. LAM SHAM Consciência da base da coluna, dá uns 3, 4 dedos, deixando assim, LAM Próxima altura, vejo em trás, Respira, Respira, VAM SHAM VAM SHAM VAM SHAM SHAM Consciência da base da coluna, VAM SHAM VAM SHAM VAM SHAM VAM VAM SHAM SILEN SILEN VAM 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 SHAM Vam, som, vam. Vam, som, vam. 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 La região um pouco abaixo. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Respira, 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 respira. 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 Então, deixamos, puxar e estirar para a estirinha e para a estirinha e para a estirinha. Vejamos a próxima do umbigo para o centro doutorax. Centro doutorax. Dijam. 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 Sobre o centro doutorax. YAM SHAM YAM SHAM YAM SHAM YAM SHAM 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 Shama. Yam. Shama. Você é produtivo. Assim, assim. O centro dos olhos. A região da glória. Bássara. Aum. 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 Shama. Aum. 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 Am 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 Respira, respira, resta consciência, circule por esses cinco espinhos. Sol, 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 Sol. As portas, desde que sua consciência retorne a uma dimensão um pouco mais marca, atualmente em uma dimensão, de acordo com o tamanho da matéria menor, saindo os portas do estado microscópico, de um estado corpóreo, consciência das suas mãos, consciência dos seus pés, consciência dos seus braços e pernas, consciência do seu pescoço e cabeça, pode mexer um pouquinho, com essa mão perto, inspira, inspira. Aum. Aum. Shante, shante, shante. Aum. Respira. 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 Respira devagarzinho. Se você sente que está bem relaxado, pague o computador aí, ou o que estiver tocando, deixe o socorro em casa, abrir os cantos, soma, se for dormir, procura se cobrir se for necessário. Fique indo aí algum tempo antes de voltar, se evocar, se faz um pouco de night show, ou dentro, o que for mais confortável e descansar.